Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil. Na edição de hoje, nós falamos sobre a realidade dos brasileiros e brasileiras que enfrentam, por exemplo, câncer no sangue e outras enfermidades e que precisam da doação de medula óssea. Quais são os desafios que eles e suas famílias enfrentam para conseguir se reabilitar diante de tratamentos muitas vezes tão dolorosos e ainda conseguir ter o apoio social também necessário para que tenham todas as condições de uma plena recuperação. Para falar com a gente sobre esse tema e também sobre a doação de medula óssea, um desafio que necessita contar com o apoio e a adesão de todos nós brasileiros, nós recebemos hoje a médica hematologista, doutora Carmen Vergueiro. Ela é da Santa Casa de São Paulo e preside a AMEO, a Associação da Medula Óssea do Estado. Vai compartilhar com a gente a experiência da entidade e também falar a respeito dessa realidade vivenciada por tantas pessoas aqui no país hoje. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer em nome da LBV pela doutora estar aqui e ter gentilmente aceito o nosso convite, a AMEO novamente representada aqui no programa Sociedade Solidária para falar a respeito desse assunto que é tão importante. Seja sempre muito bem-vinda a essa casa. Muito obrigada, agradeço muito o convite e poder estar e falar sobre esse assunto é um prazer porque realmente merece muita atenção. É muito importante que a sociedade conheça e participe ajudando essas pessoas que passam por problemas tão difíceis. Bom, para começar, para a gente entender melhor esse universo, quem são hoje essas pessoas que aguardam, estão na fila por um transplante de medula óssea? Bom, o transplante de medula óssea é indicado para pacientes que têm doenças do sangue, então normalmente são cânceres do sangue, as leucemias, os linfomas. Também existem outras doenças genéticas que podem ter indicação de transplante. Então, por exemplo, hoje em dia a anemia falciforme, que é uma doença muito comum no nosso país, está iniciando uma fase de tratamento ou de cura com transplante de medula. Existem outras doenças genéticas que são deficiências imunológicas. Então, as crianças que não produzem linfócitos, não produzem os glóbulos brancos quando nascem e ficam totalmente sem defesa, elas podem ser curadas quando elas estão transplantadas logo na primeira infância. Então, são uma série de doenças que cada vez a gente tem ampliado mais esse rol de doenças e dado chance para novas pessoas poderem se curar de doenças que antes eram incuráveis. Bom, então são situações muito distintas, mas o que é em comum entre todas essas pessoas que aguardam? Quais são as dificuldades, por exemplo, recorrentes? Que tipo de situações mesmo que acabam afetando mais as famílias que estão hoje à espera ou mesmo passando já pelo tratamento, pelo transplante em si? As dificuldades são enormes. Primeiro, são doenças gravíssimas. Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, como a leucemia, na família, só o diagnóstico por si só já causa realmente um pânico na família. Todo mundo perde o chão e não sabe nem como começar. Então, são todas doenças graves. Geralmente, a gente está na hora que faz o diagnóstico, a gente tem que já fazer um planejamento de como vai ser esse tratamento e quando ele inclui um transplante de medula óssea, nós precisamos encontrar um doador. Quando a gente vai olhar, assim, apareceu o doador, que é muito difícil encontrar, você ainda precisa encontrar um hospital e precisa também ter onde ficar, né? Ter uma hospedagem, ter como dar suporte para essa família durante essa fase de tratamento, que também é um processo bem complicado. Até pela experiência da doutora junto a famílias, a pacientes que enfrentam esse drama, como a doutora vê a evolução do nosso país nos últimos anos no que diz respeito ao suporte às situações como essa? Olha, a gente, digamos que há 10 anos atrás, nós não tínhamos nem o começo do registro de doadores. Era muito pequeno o número de doadores no país, o número de hospitais que faziam esse transplante era muito pequeno e isso vem aumentando. Então, hoje a gente já pode ver com muito mais tranquilidade que, assim, é possível achar um doador dentro dos doadores do nosso banco de dados, do nosso registro, que é o Redome. É um dos maiores do mundo, inclusive. É o terceiro maior registro do mundo agora. Então, assim, houve uma grande mudança. O quadro é bem diferente. Antigamente, quem precisava de um transplante tinha que sair do país. Então, era só quem tinha recurso para poder se tratar fora do país. Agora, as pessoas podem fazer, podem encontrar dentro do Redome, do registro, um doador e buscar um hospital para fazer. E no nosso país, esse programa é todo subsidiado pelo governo e que é uma coisa bem bacana, bem interessante, porque não tem em todos os lugares. A maior parte dos países não subsidia o tratamento. A pessoa tem que bancar por conta própria. A pessoa tem que ter o seu convênio. A pessoa tem que saber, poder pagar. E aqui, o SUS oferece essa possibilidade para os pacientes. Mas, realmente, a gente ainda precisa aumentar muito a estrutura para que todos os pacientes consigam fazer esse transplante no tempo necessário e da melhor forma possível. A doutora preside uma associação que reúne também, serve como ponto de referência para pacientes, para famílias que estão enfrentando hoje essa situação. Até pelo contato, pelo diálogo com eles no dia a dia, quais são ali as principais demandas que eles têm? De que forma vocês procuram, de alguma forma, sanar essas dificuldades? Bom, a primeira dificuldade que a gente vê é entender todo o processo. Todo o processo pelo qual eles vão passar. Então, é longo. O tratamento é longo. A gente trata esses pacientes, primeiro, fazendo uma imunossupressão muito forte, que é uma dose muito alta de radioterapia, de quimioterapia, para que ele pare de produzir o sangue. Então, para que a gente controle, primeiro, a doença que ele tem. Então, se ele tem uma leucemia, ele vai fazer quimioterapia. Ele vai fazer uma terapia muito intensiva para zerar toda a produção do sangue dele. Então, essa é a primeira parte. Então, a doença pode se espalhar. Primeiro, a gente controla a doença e depois a gente faz essa parte de radioterapia e quimioterapia muito alta, para que ele não produza mais nenhuma célula. E aí, só é que a gente pode colocar as células do transplante. Então, trazer uma nova medula para o paciente. Esse período em que ele faz todo esse preparo de quimioterapia, ele pode não estar internado, está fazendo em vários hospitais. Mas, na hora que ele controlou a doença, ele vai para o hospital do transplante. Então, muitas vezes, ele tem que fazer um primeiro tratamento num hospital e o segundo ele tem que se deslocar. Esse já é um grande problema, porque a gente atende aqui na AME. Nós temos uma casa de apoio que abriga alguns pacientes que vêm para São Paulo. E é muito caro, né? A vida em São Paulo é muito cara para todos nós. Agora, se a gente for pensar numa família que não está podendo trabalhar, que teve que se mudar, vir para uma outra cidade, que agora não só não trabalha, como tem que se sustentar. E se sustentar, até para não fazer grandes deslocamentos, que são muito cansativos para uma pessoa que enfrenta uma enfermidade como essa, próximo dos hospitais de referência, são regiões ainda mais caras, né? Acabam sendo vários empecilhos que vão aparecendo ali no caminho. Sim, a dificuldade do transporte é enorme. Mesmo para os pacientes de São Paulo, você imagina a gente se deslocar de Guarulhos até o centro, de Barueri até o centro, da periferia, sabe? É muito longe. A imunidade baixa. A pessoa sem defesa, muitas vezes sem ter um carro para levar, tem que usar transporte público. Então, é um sofrimento muito grande. A gente escuta o depoimento dos pacientes, como eles sofrem para ir e vir do hospital todos os dias, porque eles, no começo do tratamento, eles têm que ir diariamente ao hospital. Então, como eles sofrem nesse deslocamento, que às vezes é de uma hora, duas horas, e aí passa o dia inteiro recebendo quimioterapia no hospital e volta para casa, chega de noite, no dia seguinte de manhã, começa tudo de novo, vai pegar um ônibus, vai pegar metrô. Com os efeitos colaterais, né? E se sentindo muito fraco, né? Então, assim, não é que é uma pessoa que está bem e que está fazendo isso todo dia. É uma pessoa que está muito fraca, debilitada, que primeiro já é um risco estar se expondo a um transporte público, e depois ela também fica exausta de fazer esse percurso, ir e vir. E não tem outra opção, né? Então, assim, muitas vezes a gente abriga pacientes que moram em São Paulo, ou na grande São Paulo, porque eles ficam, eles se desgastam muito. Então, eles ficam hospedados durante cinco dias e no fim de semana vêm para casa, mas para facilitar esse desgaste, para diminuir esse desgaste deles. E outros pacientes que a gente recebe aí ficam, né, vêm da Bahia, muitos de Minas, muitos, e acabam ficando hospedados por um ano na casa, porque daí você tem que fazer todo o tratamento. Então, a gente sente que esse suporte é muito importante, principalmente para jovens e adultos. A nossa casa, a Casa de Apoio da AME, que a gente chama de casinha, ela foi feita para atender mais essa população, jovens e adultos. Porque para crianças a gente encontra muitas casas, né? Existem casas excelentes, maravilhosas, aliás, para atender a criança com câncer, porque realmente ela sensibiliza muito mais, é mais fácil até captar incentivo. Então, a captação de recurso para esse tipo de trabalho com criança é mais fácil. Já para jovens e adultos, é muito difícil. A gente não encontra vaga, são poucas as casas que atendem os jovens e os adultos. Então, a gente decidiu, quando foi para fazer a nossa casinha, optar primeiro para atender essa população que é muito, muito carente. Logo mais, a gente continua a falar sobre esse suporte à família, e nós falaremos ainda sobre a doação de medula óssea. Afinal, qual que é a importância dela, considerando que hoje há doações, por exemplo, realizadas do paciente para si mesmo, ou mesmo o material extraído dos cordões umbilicais. Será que isso já substitui? Esse e outros assuntos falaremos no próximo bloco. No programa Sociedade Solidária, conversamos hoje com a doutora Carmen Vergueiro, médica hematologista da Santa Casa de São Paulo e presidente da AMEO, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Eu vou proteger o futuro em nossas mãos.